E aí galera, beleza? Eu sou o Dimas e estou iniciando mais um vídeo para o canal. E hoje galera, estamos aqui na fazenda Bodec novamente, né? E galera, hoje nós vamos estar comprando mais animais para a fazenda. Então galera, quais serão os animais? É, galera, os ovos animais, vou comprar dois patos para colocar no nosso tanque, né galera? É, copiei com os peixes lá, né? É, vou comprar e colocar lá. Aqui galera, nossas vacas, bem bonitas, né? Tem umas deitadas aí, ó. Tem um pouquinho de comida, tem que tratar elas. Tem só um pouquinho, né? É, comendo bastante. Faz bastante de cheijo que elas estão na fazenda. Aí nossa fazenda está top demais, ó. É, bem show, né galera? Mas é isso aí, ó. Então, já vai deixando seu like, se inscrever no canal. E ativando o sininho de notificações, beleza galera? É, o nosso caminhão eu coloquei aqui, ó galera. Para ficar mais legal. Aqui tem umas coisas aqui, ó. E galera, o nosso tanque está aí, o nosso peixe também está aí, ó. Lembrando galera, é, eu não avisei, mas morreu dois peixes nossos. Então, nós só temos um peixe agora. Um peixe. Fazer o que, né galera? Ele está por aí, ó. Quando a água está bem suja, né? Mas ele está aí, galera. Eu não sei onde, mas ele está. Então, nós temos só um peixe. Mas ele está aí. Mas é isso aí, galera. Já tratei ele hoje. Estou mostrando um pouco da fazenda aí, ó. É, já estamos em janeiro, né? Esse vídeo eu estou gravando no dia 21 de dezembro. É, não estou brincando, galera. Eu estou adiantando muito meus vídeos aí. Daqui uns dias daí eu... Que eu estou trabalhando, né? Então, daí tem que adiantar os outros. Mas o nosso soja está bem bonito, galera. Como se fosse ele estar trovejando. Tomara que viesse uma chuva, né galera? Nosso arroz também está pedindo água, né? Tem que soltar água no arroz. Eu não soltei água ainda. Mas tem que soltar. Ele está bem bonitão, ó. Ó, podem ver. Nós encontramos uma onça aqui, né galera? Então, vamos que vamos, né galera? Bem show de bola, né? Aqui, ó. Tem um pé de tomate. Bem legal. É isso aí, galera, ó. E aqui, galera, o nosso feijão. Já molhei ele ontem, ó. Está bem bonito. Ele está até soltando franjo, já, galera. Tem que fazer um tratamento nele aqui, ó. Passar um veneno, né? Bem bonitão. Os pés mais grandes estão soltando franjo, né? Então, é isso aí, galera. Bem bonito. Aqui, galera, eu estava pensando em abrir uma área nova aqui, ó. Até lá embaixo que dá para ir, né? Aqui, ó. Que aqui dá mais oito alqueiras, galera. Então, se nós abrisse... Alugasse, né? Para abrir, não dá devagarinho. E daí... E abrir, né? Dá para abrir até ali, ó. E descer assim, ó. Vai assim. Mas é isso aí, galera. Enchou de bola, né? Então, vamos comprar nosso pato, né, galera? Aí, ó. A estradinha sobe lá, né? Vocês já conhecem. É isso aí, galera. Nosso silo, fechei. Esse aqui vai vir em chuva, né? Mas daqui a pouco tem que vir tirar esse laje. Então, vamos lá comprar nosso pato, né, galera? É meio longinho. E aí, tem que comprar um engate traseiro para nosso caminhonete. Que ela não tem, né? Ainda. Que eu vou comprar. Daí, ela fica show de bola. Dá para comprar uma carreta ou engatar essa talinha, né? A gente... Ela está meio empurreada, galera. Eu vou estar lavando ela. Qualquer hora eu desço. Mas é isso aí. Vamos lá, né, galera. É meio longinho. Então, bora lá. E não é lá para baixo dessa vez, galera. Só abrir lá para cima. Aqueles cidades bem doidão. Quando chegar lá, eu voto em vocês. Galera, já chegamos aqui, ó. Os dois patos já estão aí, ó. Dois patos amarelos, galera. Eles têm umas penas pretas aqui. São bem novinhos, ó. É... Não faz um mês que nasceu os patinhos. São bem novinhos, ó, galera. Bem bonitinho, ó. Mas é o moço que está carregando, né, galera? Carregando a caminhonete. Para ir para fazer, né, galera? Olha só que cena bonita, né, galera? Cê está doido. Até tirar uma foto aqui, galera. Fazer a thumb aqui já, galera. Ó, que top, galera, ó. Mas eu não vou voltar para fazer nada, galera. Bipi! Deu 48 quilômetros, galera. Para nós vir até aqui, ó. É longe. Então, vamos acelerar, né? Pé na tábua. Então, quando chegar lá, eu vou para vocês. Galera, já estamos quase chegando aqui na estrada de terra. Tô cansado de andar na caminhonete já. Não vou querer andar por um bom tempo, galera, ó. Já estamos chegando na fazenda. E os patos estão... Queco, queco, bem noco. As vacas aí, galera, bem top, ó. Pegou os novos patos e animais da fazenda. Muito top, né, galera. Que calor, galera. Comenta se aí tá quente, igual aqui. Aqui tá muito quente. Pronto, ó, galera. Os patos já vão nadar lá. Ai, já entrou um, né? Ó. Ficam felizes, os patinhos. Ó, galera, que bonitinho eles, ó. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. É nóis. E fui! Fui! Fui!